Uma tradição que permanece há anos. Os mais antigos relembram uma tradição importante nesta época. Estamos falando da Semana Caçadeira. Estes senhores falam com saudade da época. A gente tem como tradição, a semana que a gente guarda o que a gente faz para comer na Semana Santa. A gente prepara tudo uma semana antes, quando é na Semana Santa a gente já está com o estoque surtido, a gente come e dá para os vizinhos também, que a gente tem aquela tradição, o vizinho a gente dá um pouco para ele dividir. Na Semana Caçadeira a gente vai à roça apanhar o feijão, cortar o arroz, torrar o arroz, pisar, vai buscar melancia na roça, o jirimum, que hoje não tem mais jirimum, é difícil a gente ver jirimum, a aboba com quiabe machista para fazer aquele feijão gostoso. Aí a mulher prepara aquela torta, aquela torta para comer. Hoje a gente não come mais tortas, come um angu de ovo com macarrão. Você está entendendo? Bota a sardinha e pronto. Minha mãe fazia batida ali na colher, no prato assim, batendo o ovo. Rapaz, ficava uma torta maravilhosa, que a gente comia que ficava cansado, entendeu? Então hoje não tem mais. E a Semana Santa a gente não andava a cavalo, não se trepava em pau, a gente respeitava os pais, não gritava, não caçava de baladeira, que tudo eu fiz. Mas não podia caçar, era proibido. Suviar, gritar, nada. Nem falar alta a gente podia falar, entendeu? Hoje eu choro quando me lembro da realidade da Semana Santa, do tempo do passado. Hoje não tem Semana Santa, só tem sexta-feira. Agora tem três, quatro, cinco dias de carnaval, que é uma festa deles, que eles fazem. Na Semana Santa hoje só tem feriado, só sexta-feira. Naquele tempo, a terça-feira parava, né, tudo. A gente não ia mais na hora de terça-feira, só buscar a mim e ir pra comer assado. Eu me emociono. Com a proximidade da Semana Santa, os feirantes aproveitam para faturar e vender mais. O consumo de peixes aumenta consideravelmente nesta época do ano. A procura é grande no mercado central de Teresina. E a tendência é de vender bastante, né, até a quinta-feira santa, final da Semana Santa. Ah, isso a gente vende bem mesmo. É os melhores dias. A venda, a gente se prepara para esses dias que é onde tira o atraso do ano todinho. Porque naquele tempo, a gente fazia as coisas toda na Semana Santa, pra na Semana Santa, no ponto. De cuidar, não pegar em pé, não pegar em nada. De cuidar, pra gente trabalhar, não trabalhava, né. E era só a caçal de comer pra comer. Fazia que bebo, abóbora com feijão, arroz, mil torrado, tudo. Era tudo. Melancia, mil verde, cozinhado. Todos, com arroz torrado.